Oi, oi! Meu nome é Karina, esse é o Bucarina, e hoje a gente vai falar sobre as minhas leituras de abril. Em abril eu acabei lendo muita coisa, foi um mês assim caótico, como eu sempre falo pra vocês, quando a vida tá caótica reflete na quantidade de livros que eu leio, e ultimamente também na quantidade de vezes que eu faço um dia na semana. Então, tem mais isso. Então eu vou tentar não enrolar muito pra não ficar um vídeo tão grande, apesar de que vai ficar. Sinto muito. O primeiro livro que eu finalizei no mês foi Matilda, do Roald Dahl. É um livro clássico, né? Eu acho que todo mundo aí, pelo menos as crianças dos anos 90, por aí, via muito esse filme na sessão da tarde, e eu sou apaixonada nessa história, então ganhei o livro de aniversário da minha amiga, e já resolvi ler. Ele é um pouquinho ilustrado, ó que fofinho. Basicamente é a história de uma garota que ela é negligenciada pela família, e ela se volta pros livros e pros estudos por conta própria, então ela é, assim, extremamente inteligente, lê muito. Quando ela entra ali na pré-escola, né? Escola? Quando ela entra na pré-escola, ela já tá lendo livros clássicos como Crime e Castigo, sabe? E aí ela acaba descobrindo também alguns poderes mágicos, então é muito fofinho o livro, é bem clássico infantil mesmo, uma coisa pra ler pras crianças, mas que pra gente, né, que cresceu com essas histórias, dá um quentinho no coração. Eu acabei dando 3,5, porque eu percebi que o filme, ele incluiu muita coisa, muitas situações, e prolongou bem mais a história da Matilda, então eu acho que eu prefiro o filme ao livro, mas é muito fofinho. Depois eu li Declínio de um Homem, que é do Jiu-Jitsu, ilustrado pelo Jiu-Jitsu, mas é a adaptação de uma obra clássica do Japão, do autor Osamu Dazai, com o mesmo nome. Gente, eu amei tanto esse livro, eu acabei dando 5 estrelas favoritado, foi uma das histórias mais pesadas que eu vi retratadas pelo autor, e olha que vocês sabem, né, eu sou muito fã do Jiu-Jitsu, já li tudo, basicamente tudo que ele escreveu, pelo menos que já foi publicado aqui no Brasil, e essa foi uma das histórias que mais me chocou, porque ele, eu sinto que o autor tem um toque sarcástico e de humor nas histórias dele, mesmo enquanto ele tá descrevendo as coisas mais absurdas possíveis, e distorcendo o corpo humano de uma forma que vai te traumatizar, ainda assim eu sinto aquele riso absurdo, sabe, que você lê uma coisa e vê o desenho dele, que é tão esquisito que você fica tipo, sabe, aquele riso de caraca, mas aqui não teve riso nenhum, foi realmente absurdo, o tanto de sofrimento que esse personagem passou, e eu gostei muito do livro mesmo, ó, por dentro, na verdade a própria capa já é decorada, ó, e aqui por dentro ele é assim, esse aqui saiu pela editora JBC, e o traço do autor em si já tá muito sóbrio, sabe, é a característica dele, sim, só que ele deu, ele dá outro toque pra história, o que eu senti que ele também fez quando ele adaptou Frankenstein, então talvez seja uma característica da obra dele quando ele tá adaptando de alguma outra obra, e enfim, vai falar basicamente de um personagem, que é o Yoso, desde a infância até ele já ser bem mais velho, e como o próprio nome diz, o declínio dele como um homem, ele nunca se vê conectado com outras pessoas, ele não consegue entender e lidar com elas, então ele veste uma máscara de palhaço da turma, de mulherengo, de ativista, ele vai se moldando de acordo com as pessoas ao redor dele pra tentar se passar como uma pessoa normal, que ele não acha que é, e aí a gente vai vendo as consequências das escolhas e das atitudes dele na vida de outras pessoas, e na própria, tem muitos gatilhos de suicídio, de assassinato, de todo tipo de gatilho possível, drogas, e eu achei fantástico, e no final tem assim, uma relação autor-personagem que eu achei fantástico, e ter lido essa adaptação me deu muita vontade de partir pra ler a obra original. Então esse aqui, 5 estrelas favoritado. Aí eu li também um mangá, tive que levantar pra pegar, então espero que não tenha saído de foco, mas se chama Borboleta Assassina, a autora é Yuka Nagate, e esse aqui saiu pela Pipoca e Nankin, então essa é a capa, e por dentro tá assim. E essa história aqui, ela vai falar de ronins, que foram meio que aposentados, quando acabaram as guerras e os conflitos, e ficaram meio sem saber o que fazer. A maioria, a maior parte desses ronins, eram ronins? Chinobis, desculpa, são os chinobis. A maioria deles acabou se voltando pra crimes, pequenos crimes, roubos e coisas do tipo. E aí aqui a gente vai acompanhar o show, que ela vai ser uma caçadora de chinobis, ela também era uma chinobi, e aí quando acabou essa função, ela se tornou caçadora de chinobis desgarrados, que se voltaram pra vida de crime. Aqui foi lá que é uma novela histórica, e assim, realmente, o traço é bem sóbrio, eu achei até bonito. A história em si, eu acabei dando três estrelas. Talvez por ser esse primeiro volume, os primeiros capítulos dessa história, até quase lá na metade, eram muito repetitivos, eles repetiam as origens da história o tempo todo, porque essa história foi publicada em revistas, então era um capítulo a cada, sei lá, semana, mês, e aí eles faziam essa recapitulação. Mas pra quem tá lendo onde cava rabo, é cansativo. E no começo também achei os personagens em si ali meio jogados, sem motivação, não me interessei tanto pela história, não me importei tanto com os personagens. E a história começou a ficar um pouco melhor, quando a gente chegou ali, na metade pra frente, que as histórias começaram a se aprofundar um pouco mais, né? Basicamente, tem até umas partes coloridas. A gente começou a ver um pouco mais do passado dessa personagem principal, personagens que foram aparecendo na história tinham ligação com ela, então se tornou um pouco mais interessante ali pro final. Porque no começo era a mesma história repetida em vários contos, e algumas imagens, alguns desenhos eram inclusive os mesmos, pra falar a verdade. Então pra falar do passado dela e como ela se tornou caçadora de shinobis, eles usavam as mesmas ilustrações. E aí os primeiros contos eram super repetitivos nesse sentido. Ela indo atrás de algum shinobi que estava roubando, enganando ele, porque aqui ela trabalha numa espécie de prostíbulo, né? Enganando essa pessoa pra se deitar com ela, e aí ela mata ele de uma maneira surpreendente, mas antes ele confessa o que estava fazendo. Então, tipo, ficou meio repetitivo. E aí pro final ficou um pouco melhor, são três volumes dessa história, então talvez eu continue, mas ainda não tenho certeza. Vamos ver mês que vem. Mas foi uma história, assim, mediana pra mim, sabe? Ficou tipo, ah, legal, vou esquecer em alguns meses. Aí eu li Vênus Invisível, do Junji Ito, que é uma coleção de histórias curtas do autor, como todas as obras. Ela é assim, veio pela editora Devir, foi a minha compra mais recente dele. Ó, é assim. E, ai, já ia aparecer uma coisa aqui que não era tão legal. Ó, que tem algumas ilustrações. Esse aqui, pra dizer a verdade, foi o volume, até hoje, que eu menos curti do autor. Geralmente os últimos volumes, assim, eu dei notas menores, eram mais por eu já ter lido aquelas histórias e não ter nada ali naquela coletânea que fosse muito novo pra mim. Já aqui foram porque as histórias eu não curti tanto mesmo. A história que dá nome pro livro, que é a própria Vênus Invisível, eu já não gostei tanto, então, é. Mas a edição em si é bem bonita, ela vem com algumas ilustrações de outras histórias do autor. Aqui no começo tem uma ilustração, assim, ó, de Uzumaki. E logo atrás, uma ilustração das mulheres de declínio de um homem, assim como a capa. Então, a edição em si tá muito bela, mas as histórias eu não curti tanto. E algumas eu já tinha lido também, como A Falha de Amigara, que eu comentei no vídeo ali do Junji, que eu vou deixar linkado aqui, que foi o meu primeiro contato com o autor online, né? Mas daqui eu gostei do Poltrono Humano. Pra mim foi um conto bem diferente e que eu curti bastante. A Falha de Amigara eu já conhecia e também curto, então, sei lá, pra mim foi um volume mediano. Acabei deixando ele com três estrelas, o que é a menor nota de Junji que eu consigo dar, porque, como eu falei, ainda assim, a edição tá primorosa, o traço é muito bonito e as histórias não foram péssimas, só foram as que eu menos gostei ali até agora. Aí, no Kindle, eu li O Problema dos Três Corpos, do autor Sishin Yuumi. Foi uma leitura, assim, que me impactou bastante nesse mês. Eu acabei deixando com quatro estrelas. É uma leitura mais densa, mais difícil, porque ela é um sci-fi com muitos termos técnicos, de física, principalmente. Mas, há com a série na Netflix, inclusive. Se você pretende ler esse livro, eu recomendaria muito você ler o livro antes de ver a série. Se possível, até ler os três, porque eu li o primeiro livro. Fui ver a série e descobri que, ao longo da série, eles misturaram acontecimentos do primeiro, segundo e terceiro livro dessa trilogia. Mas, assim, vamos lá. Então, a gente começa o livro vendo três acontecimentos, eu diria, né? O primeiro é, muito tempo no passado, a gente vai acompanhar uma moça que, basicamente, está vivendo no período de Revolução Cultural da China, onde, basicamente, eles renegaram todos os tipos de conhecimento e física e química e qualquer outro tipo de conhecimento que tenha vindo de fora, né? Então, professores de física, professores de línguas, de literatura, qualquer coisa, acabaram sendo caçados, torturados e mortos por ensinarem esse tipo de coisa. Foi um período, assim, bem pesado da história da China. A parte que é descrita aqui no livro é mais essa relacionada a um professor que foi torturado nessas sessões de luta que eles diziam, né? Onde, basicamente, eles traziam esses professores para fazer com que eles confessassem que estivessem fazendo um crime ao ensinar essas teorias. Mas esse professor, em específico, simplesmente não sucumbiu a essas torturas. Ele já tinha sido torturado muitas e muitas vezes em praça pública, para todo mundo ver. Inclusive, a mulher dele se voltou contra ele, ela fazia parte ali dessa revolução, fez parte das acusações ali públicas contra ele. E a filha dele estava vendo tudo e nessa sessão de tortura que a gente está acompanhando logo no começo do livro, ele acaba sendo assassinado na frente de todo mundo. E isso, claro, gera um trauma muito grande para ela. E ela acaba sendo levada para fazer trabalhos, vamos dizer, forçados, né? Por conta de ser quem ela é, ser filha de um físico, ser uma estudiosa também. Então a gente vai acompanhar a vida dela nesse sentido, dela sendo levada para diversos lugares para trabalhar e acabando indo trabalhar numa espécie de farol, vamos dizer, que tem um emissor de sinais, um emissor de ondas, que ela não sabe direito para que que eles estão usando. Então a primeira parte da história é isso, é lá na China, nesse período, mas para o passado, acho que era 1960, mas eu não tenho muita certeza. Também a gente está acompanhando um cientista nos dias mais atuais na China. A série toda se passa em Londres, mas o livro é, todos os livros são na China. E ele é chamado a depor e a contribuir com a polícia porque muitos físicos estão cometendo suicídio, físicos e cientistas no geral. E todos eles faziam parte de um grupo de cientistas, que é como tipo um cientista sem fronteiras, que eles faziam encontros, discutiam as coisas, e eles estão se matando e a polícia está tentando descobrir por que isso está acontecendo e como tudo isso está ligado. E ele foi convidado a participar desse grupo e recusou. Então eles chamam ele meio que para dizer, ó, você não quer tentar participar só para ver o que está acontecendo, porque tem alguma coisa errada, está estranho. Ele recusa, ele é um cientista que trabalha com nanomateriais, então ele recusa, não quer participar do grupo, não quer contribuir com a polícia. Alguns dias depois ele começa a ver uma contagem regressiva aparecendo na visão dele e isso assusta ele absurdamente. Ele vai tentar conversar com uma cientista que é amiga dele e que faz parte desse grupo e ela fala para ele pausa sua pesquisa, pausa sua pesquisa de nanomateriais e aí tudo vai melhorar. Ele não confia nela, ele acha super estranho, mas o laboratório onde ele trabalha com essa nanomateriais já queria fazer uma pausa para fazer manutenção nas máquinas e todo mundo tirar férias porque fazia muito tempo que a pessoa não descansava. Então ele casa esses dois eventos, fala, beleza, vamos pausar a pesquisa e no momento em que ele pausa a contagem, some. Ele acha super estranho, ele tenta conversar com a mulher para ela dar respostas para ele, mas ela simplesmente ignora. Ele vê que ela está envolvida num jogo que se chama Três Corpos. Quando ele volta para casa, ele fala, vou entrar nesse site e vou jogar esse jogo. Ele vai ali numa loja de jogos, compra essa roupa e capacete que são necessários para entrar nesse jogo, para você sentir as coisas e começa a jogar esse jogo. Então essa é a terceira parte da história que é dentro do jogo onde a gente vê uma civilização que passa por eventos de eras caóticas, onde as pessoas não conseguem sobreviver durante essas eras caóticas. E o objetivo do jogo é descobrir, então, um padrão para tentar viver com mais constância, né? Ver quando eles vão ter previsivelmente uma era caótica e uma era estável. Esse é o objetivo do jogo básico. E o livro é muito bom, eu gostei bastante. Demorou um tempo para eu ler porque realmente ele é bem denso e no final do livro eu já estava assim sem conseguir absorver muita coisa dos ensinamentos, das teorias que eles estavam falando. E para mim, o mais legal do livro é o ritmo que as coisas vão sendo reveladas. Então apesar de ser uma leitura mais extensa, mais densa, a gente descobre realmente assim o plot do livro e o que eles estão lidando na metade do livro. A gente descobre também ali na metade qual é a ligação entre essa mulher ali de 1960 com esse cara dos dias atuais com o jogo. A gente descobre tudo isso no meio do livro, então demora bastante. No final do livro deixa aquele gosto de meu Deus o que vai acontecer. Então gostei bastante. Aí quando eu fui para a série eu fiquei super decepcionada porque os acontecimentos são jogados de forma muito rápida no telespectador, né? Então assim, aquilo que a gente descobriu na metade do primeiro livro é dado de bandeja no primeiro episódio da série. Eles dividiram os personagens, tipo, o personagem que é um cara único no livro, eles dividem em três personagens na série, o que para mim não fez sentido. Tem muitas coisas que eu ouvi dizer que são de outros livros, então eu não posso opinar tanto sobre coisas que eu não vi. Mas teve muitas coisas que foram modificadas na série, que estava no primeiro livro que eu também não gostei. Então para mim o livro foi um quatro estrelas, quase cinco, e a série teria sido tipo, sei lá, um dois e meio para dizer a verdade. Porque eu não gostei de como foi adaptado de acordo com os livros. Eu ainda pretendo ler as sequências, né? O segundo e o terceiro livro e talvez voltar a revisitar a série e ver se tendo lido tudo eu gostaria mais dessa adaptação. Mas não é o caso agora. Vamos continuar. Depois, gente, eu li Bunny da Mona Award e eu favoritei das cinco estrelas também. E para isso, eu acabei gravando um take na época que eu li, porque eu tinha tanta coisa para falar que eu achei que eu ia esquecer muitos dos detalhes quando eu gravasse esse vídeo, então eu vou deixar inserido aqui. Gente, o que eu achei de Bunny, talvez com spoilers? Incrível, uma experiência fantástica, cinco estrelas favoritado. O livro inteiro, ele dá indícios do que está acontecendo, mas a autora não entrega nada de bandeja para você, então no final, você decide o que aconteceu, você vê a sua interpretação. Enfim, a gente vê essa personagem da Samanta que desde o começo eu até comentei no vlogzinho de leitura, ela é uma personagem que quer pertencer, ela é muito solitária, o livro inteiro é descrito dessa forma, é uma personagem solitária, uma personagem traumatizada, uma personagem que foi abandonada por grandes figuras na sua vida. E aqui ela está, então, em uma situação novamente de não pertencimento, ela está numa faculdade super prestigiada, super famosa, endinheirada e ela é uma aluna com bolsa que não pertence àquele grupo de pessoas. Tem várias teorias sobre esse livro, ela também está falando sobre a dificuldade dela de escrever, a dificuldade dela de ter essa inspiração para a escrita, para a arte, para voltar para o que ela sempre gostou de fazer quando criança e isso é um ponto que se você não presta atenção passa batido, que é a infância dela, como ela sempre cita que ela criava histórias, que ela criava personagens que a mãe dela sempre que perguntava por que ela mentia tanto, por que ela fingia tanto, do que ela estava fazendo, então isso já era um indício de que ela não é uma narradora confiável, desde sempre, desde sempre e ela é vista como uma pessoa que mente, que cria, que inventa. Então no começo eu estava levando esse livro muito como uma fantasia, como um livro de terror e depois eu comecei a ver ele mais como uma coisa mais artística, subjetiva. Então, são muitas situações que podem contestar essa teoria, com certeza, mas eu acredito que grande parte do que acontece aqui foi criado ou exagerado pela Samanta, que é a nossa protagonista, né? Ela é sempre de criar personagens, inclusive as pessoas com quem ela convive, ela inventa personagens para essas pessoas. Você vê que, por exemplo, as Bunnies, esse grupo de garotas com quem ela interage, de quem ela sempre está falando, elas não têm nome. Ela dá apelidos para todas elas e você dizer que, ah, é porque ela não sabia o nome dela, não existe, porque ela tem aula só com essas quatro meninas, sempre. Ela estuda numa faculdade que basicamente ela só tem essa aula, porque é a única que ela cita. E nessa única aula é ela e essas quatro meninas, que por sinal, né, a professora não vai dizer vem aqui cupcake, ela vai dizer o nome da garota, então não é como se ela não soubesse, mas ela trata essas pessoas por esses apelidos, que foi uma coisa que eu falei também. Ela sendo essa pessoa mais retraída, mais solitária, parece que toda pessoa na vida dela, a quem ela não alcança, a quem ela não tem proximidade, ela dá um apelido, porque o nome tem poder, você nomear alguma coisa, você dá poder para essa coisa. Então, ela apelida todo mundo. As bunnies são chamadas de cupcake, vinheta, duquesa e boneca sinistra, por detalhes na aparência ou na forma que elas agem. A cupcake, ela tem cheiro de cupcake, ela está sempre fofinha, ela parece um bolinho. A vinheta sempre escreve vinhetas nas aulas dela, sabe? A boneca sinistra tem olhos estranhos, o cabelo, parecendo de boneca, a duquesa, tem esse ar de realeza. A professora do curso delas, ela chama de fosco, o nome dela não importa. O professor e orientador da tese de dissertação dela, ela chama de leão por conta do cabelo dele, mesmo ela já tendo uma relação de amizade com ele, já houve essa amizade entre eles que hoje não existe mais, e a partir do momento que parou de existir, ele parou de ter um nome. Então, isso é um detalhe importante também do livro. As pessoas a quem ela realmente nomeia são aquelas que ela tem amizade, como Jonah e a Ava. Além disso, então, dessa parte em que ela está sempre criando esses personagens, claro, é o que eu falei, gente, na minha mente ainda é uma coisa assim, uma linha muito tênue em será que eu acredito que isso foi tudo na cabeça dela ou teve um quê de fantasia? porque as primeiras reuniões das bunnies, eu super acreditei naquela fantasia, não me passou assim na cabeça no primeiro momento que isso não aconteceu, tinha drogas envolvidas ali, ela estava usando coisas, então para mim era tipo, caraca, essas meninas são doidas, mas depois eu comecei a ver isso de uma forma mais subjetiva, para mim fez sentido que, por exemplo, as bunnies, quando elas chamam a Samanta para essa reunião, esse salão sacana que elas chamam para declamar poesias e inventar coisas, elas estão fazendo especificamente isso, inventando histórias, inventando personagens, inventando homens para as histórias delas, que aqui a Samanta, na minha opinião, a gente vê e cria na mente dela como personagens reais, como um culto que transforma coelhos em humanos, que transforma em homens e que depois esses homens explodem, isso é realmente uma coisa extremamente bizarra, então depois do final do livro eu comecei a ver isso como se fosse isso, era uma oportunidade, uma chance de elas se juntar a essas meninas para criar os próprios personagens, inventar novas histórias para poder continuar na aula junto com elas e ela levou isso para um outro nido e começou a se tornar uma dessas meninas, a se comportar como elas, a imitar o comportamento delas. A partir do momento que ela deixou de ser quem ela era enquanto ela estava com as bunnies, isso também é um sinal grande para mim. imagina esse momento, a Eva se afasta, por quê? Tudo isso é esposa, porque a Eva nada mais é do que uma criação da própria Samanta, então ela conjurou, ela inventou essa pessoa e essa pessoa é ela, é a personalidade dela de uma forma diferente, então quando ela deixa de ser aquela pessoa, a Eva sai de cena, isso é tipo gritante depois que você termina o livro. E a partir do momento em que ela vê que ela não é mais ela mesma e ela quer voltar a ser quem ela era, ela quer voltar para aquele lugar, ela reencontra a Eva que de repente não estava em lugar nenhum, sabe? É uma cena bizarríssima quando ela volta para a casa que ela divide com a Eva com os olhos realmente abertos, com uma lucidez finalmente e ela vê que a casa está abandonada e nada daquilo que ela via quando ela morava com a Eva existe de verdade. O próprio Max, que é aquele personagem que ela cria e que as meninas ficam doidas em cima dele, essa foi uma parte que realmente confundiu na minha cabeça porque eu fiquei como assim? Elas estão apaixonadas por ele? Mas é assim, na minha mente, ela criou um personagem sensual, um personagem rico de detalhes com uma personalidade que chamou muito a atenção das meninas e elas se apropriaram desse personagem para as próprias histórias. E é daí que vem toda essa fascinação e o fato de a Samantha dizer não, vou matar esse personagem e chega dele. Mas as coisas se misturam, é um pouco esquisito, até porque no final do livro essas meninas estão todas machucadas em um suposto acidente que aconteceu enquanto elas estavam junto com esse cara que é fruto da imaginação da Samantha, né? Então, o que fica na minha mente que eu não consigo entender e eu quero ouvir mais teorias, se você já leu esse livro, deixa aqui embaixo também, é porque em diversos momentos parece que as bunnies estão sim vendo as criações da Samantha, sabe? Tipo, isso é bizarro. A Ava, aparentemente, tirando as bunnies, ninguém entra em contato com elas. Eu vi, inclusive, uma teoria, né, no canal do Redatória de Merda que ela fala que na opinião dela até mesmo essas interações são fruto da imaginação da Samantha. Mas eu não sei, mas pra mim isso não sentou muito bem na minha mente, sabe? Então, não sei se eu concordo muito com essa teoria, mas enfim. É isso, então. Gostei muito do livro. Pra mim, então, uma das opiniões, assim, eu tenho essa teoria de que ela é esquizofrênica, até porque tem uma cena do livro em que ela tá pegando um ônibus e absolutamente do nada aparentemente tem uma mulher muito parecida com a avó dela citando sinais de esquizofrenia que ela tá vendo numa revista e isso não faz nenhum sentido. Então, pra mim, era uma dica ali da autora de que isso pode ser o caso da Samantha. E as criações, né, da mente dela, o fato da mãe dela sempre ter falado isso, perguntado por que ela mente, por que ela tá fingindo, enfim. Essa é uma teoria que pra mim faz muito sentido, mas ao mesmo tempo, eu gosto, eu pensei nesse livro como se fosse a própria criação da Samantha. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem a Mona contando a história da Samantha, no meio do livro a gente tem trechos da escrita da Samantha, vamos dizer assim, como os encontros entre as Vannis, a criação dela, do Max e da Eva, tudo isso faz parte da dissertação dela, que a gente nunca chega a ver, a gente nunca chega a ver certinho um texto dela extenso, uma história dela, a dissertação que as pessoas comentam no final do livro, a gente não vê, a gente não sabe nem sobre o que é. Então, pra mim, parte desse livro é parte do processo de escrita da personagem, então, escrevendo o livro, escrevendo as histórias bizarras dela, enchendo elas de personagens novos e de fantasias e exacerbando as situações normais que ela tá vivendo no dia a dia pra uma coisa mais fantástica. Mas esse livro, realmente, assim, tá tirando a minha paz, porque ele é muito, muito bom. Então, por isso até que eu quis falar sobre ele logo depois de ler e não deixar até o final do mês pra comentar sobre as minhas leituras, porque eu tinha medo de não ter mais essa euforia e essa quantidade de detalhes de coisas que eu queria falar. Então, se você já leu esse livro, comenta aqui, se você vai ler também, volta e comenta comigo, porque eu quero muito conversar e ver mais teorias sobre esse livro. A próxima leitura foi Promessas Cruéis, da Rebecca Ross, segundo livro dessa duologia, que começou com Divinos Rivais, eu li ano passado e eu amei Divinos Rivais, foi super fofo e muito bonita, a escrita em si é muito bonita e a história dos dois é de apertar o coração. E aí aqui, eu tava com uma expectativa meio baixa, porque eu tinha visto pessoas que não tinham gostado, que tinham dito que era a mesma receitinha do primeiro livro, mas eu acabei também favoritando esse livro. Ele realmente segurou meu coração do início ao fim e eu li tipo em dois dias, eu acho. Ela consegue repetir a fórmula do primeiro livro de uma forma que você não sente que tá sem... Eu não senti, pelo menos, que era uma repetição do que a gente já tinha visto. É só... Ela conseguiu trazer a mesma magia do primeiro livro aqui pra esse segundo com mais respostas. Então, aquilo que a gente queria saber mais dos deuses e dessa guerra, ela consegue trazer pra cá. E a relação entre esses dois personagens, porque eu tinha muito medo dela meter um plot de perda de memória estilo romance que eu odeio e não foi isso que aconteceu. Marquei muitas passagens ainda assim. A história dos dois ainda continuou muito bonita. Eu admito que assim, os personagens secundários não eram tão relevantes pra mim. Eu sentia. Eu só queria saber desse casal. Mas ela tentou também trazer uma parte a mais dos personagens. E, enfim, a história do Roman e da Iris nesse livro aqui. Cheguei no final do livro morrendo de medo de acontecer alguma coisa com eles. E a gente também vê uma evolução muito grande dos personagens. Porque no primeiro livro eles estavam como espectadores, né, dessa guerra. Descrevendo o que tava acontecendo, tentando sobreviver. Já aqui, eles tomam papéis extremamente ativos na frente dessa guerra. Então, é uma mudança também muito boa. Mas que também torna a leitura mais angustiante por a gente ter se apegado tanto a esses personagens. Enfim, vale muito a duologia inteira. Eu curti bastante. É uma mitologia diferente. A escrita da autora é muito melódica, sabe? Não sei explicar. Gostei muito da duologia e vale muito a pena a edição também decorada aqui em volta, assim, como o primeiro livro. Mas aqui com o querido eu amo, meu livro tá aqui e vai ficar assim, deitadinho em cima do outro porque eu achei um charme. Aí eu li um mangá que nem tá aqui que foi o Jujutsu volume 10 porque eu terminei a primeira temporada do anime, saiu a segunda, não vi, não vi, não li os mangás. Resolvi que eu ia ler e aí li o volume 10 e voltei a assistir o mangá. Então, não tem muito o que dizer. Dei quatro estrelas é a tão temida temporada de Shibuya e eu estou morrendo de medo do que vai acontecer. É o que eu tenho a dizer. Aí, como eu comentei, eu tinha ficado com muita vontade de ler a obra original. Então, peguei The King de um homem de Osamu Dazai. Esse livro aqui é bem curtinho comparado ao mangá. Fiz muitas marcações e anotações inclusive no livro, tanto pra mim mesmo conversando com os personagens e o livro quanto pra comparar com o que eu já tinha visto no mangá. E eu descobri que o Jujutsu tomou muitas liberdades criativas ao escrever aquela obra porque ele acrescentou muita coisa. Pensei que talvez ele tivesse feito uma adaptada, tipo cortada, alguns trechos e etc. mas não. Ele incrementou ainda mais a história e apesar de esse livro aqui também ter sido um que eu gostei bastante e terminei com três estrelas e meia, é uma história também muito pesada. Eu gostei mais do que ele fez lá. Ele fez o personagem passar por muitos mais sofrimentos com toda certeza. Ele aumentou a relação entre ele e todos os personagens que ele encontra. então aqui também as relações acabam sendo um pouco mais rasas. As histórias contadas são bem mais rápidas também. Alguns personagens passam pela vida dele de forma extremamente supérflua. Enfim, eu gostei bastante desse livro também mas eu preferi o mangá. Senti também que aquela cena que eu gostei tanto no final de conversa entre o autor e o personagem é algo restrito também ao mangá. Então, pra mim, eu preferi o mangá mas eu ainda gostei bastante dessa história e ela continua sendo bem pesada. Talvez seja até interessante ler primeiro esse ou sei lá, talvez quem leu esse primeiro não gostou tanto do mangá. Não sei dizer mais pra mim. Ler os dois foi muito bom, foi um complemento muito bom porque aqui, diferente do mangá, a gente entra mais na mente do personagem principal, entende mais algumas das escolhas e alguns dos sentimentos que ele teve. Então, os dois complementaram muito bem pra mim. Aí, com os meus amigos a gente voltou a ler juntos, fazer nosso clubinho de leitura e o primeiro livro que a gente escolheu foi Assistente do Vilão da Hannah Nicola Meider, não sei, da editora Out. Assim como Promessas Cruéis, não falei a editora de nenhum, mas enfim. E esse livro, gente, ele é tão gostosinho. Eu acabei dando quatro estrelas pra ele e a história de uma personagem chamada Evie. Ela mora ali numa vila, tá precisando de emprego porque o pai dela é um homem doente, a irmã ainda é muito criança, então é ela que tá trazendo sustento pra casa desde que a mãe dela fugiu. E ela acaba de sair do último emprego dela, tá desesperada atrás de um emprego já faz um tempo que ela tá vivendo de economias sem que a família saiba que ela perdeu o emprego e ela acaba se embrenhando pela floresta e cai nas mãos do vilão que é assim como o bicho papão da vila, o cara que faz tudo errado, que sequestra crianças, enfim, tipo, tem pôsteres dele espalhados por todo lado como um homem velho, barbudo e carrancudo e ela cai nas mãos dele e a Yves é uma personagem extremamente desbocada e desastrada, então ela acaba soltando que precisa de um emprego e ele oferece esse emprego pra ela e por sinal ele não tem nada a ver com esses pôsteres, ele é um homem jovem de cabelos escuros, tipo, normal e ela acaba aceitando então esse emprego e a gente vai acompanhar o dia a dia dela trabalhando pra um vilão e gente, é muito gostoso, como se fosse uma cozy fantasy misturada com uma romantasia porque ela tem um interesse no vilão a gente tem alguns capítulos narrados por ele também e é uma história muito gostosa eu ria muito lendo essa história eu fiz várias marcações porque são momentos fofos e momentos engraçados e momentos absurdos é muito legal e ainda tem aquele mistério rolando porque esse vilão basicamente o objetivo de vida dele é destruir o rei e ir de encontro a tudo então se o rei quer uma coisa ele tem que conseguir primeiro e a gente tá tentando descobrir por quê, né o que aconteceu qual foi o passado desse vilão com o rei também ele descobre e pede a ajuda dela porque ela é meio que assistente pessoal do vilão pra descobrir quem é o informante o traidor aí dentro dos funcionários dele porque alguém tá vazando informações ali pro rei e gente, é muito gostoso é muito engraçado o jeito que ela fala por exemplo no primeiro dia no primeiro dia não, né ela fala de um dia entrar ali no castelo e ver cabeças penduradas no teto e ela tipo ai, tá bom não é um dia muito bom hoje o que será que os estagiários fizeram dessa vez inclusive sobre os estagiários tem o dia da debandada uma vez por mês que é basicamente quando o vilão bota todos os estagiários pra correr e solta alguma coisa atrás deles um monstro ou às vezes ele mesmo ou flechas e tipo é tão absurdo mais ou menos o tempo tão engraçado e ele também tem um sapo que não fala e usa uma coroinha e aí ele se chama Reinaldo que ele usa uma coroinha e ele se comunica por meio de plaquinhas e isso é muito engraçado e muito fofo então eu amei gente eu gostei muito dessa leitura é uma série então acabou também de um jeito que deixa um gancho gigantesco um cliffhanger pro próximo livro que aparentemente vai sair em agosto lá fora ainda não saiu mas vale super a pena gente eu amei eu acho que se encaixa muito bem nesse gênero romantasia cozy fantasy a seguir eu li Uma Família Feliz do Rafael Montes o mais novo livro do autor que vai falar de uma mulher a Eva que é casada com um advogado e tem como enteadas duas meninas gêmeas e ela trabalha fazendo bonecas reborn eles tem uma vida assim de alto nível num condomínio fechado dentro do condomínio tem médicos tem escola tem shopping tem tudo ela não precisa sair daquele condomínio pra nada vida bem assim rica sabe todos os amigos os vizinhos também são ela faz academia de manhã volta faz as bonecas reborn busca as meninas na escola leva pra aula de vocês mesa de café farta coisas do tipo e logo no começo do livro ela acaba descobrindo que ela tá grávida que é uma coisa que o marido dela quer muito e ela fica em extremo conflito com essa informação não sabendo se ela quereria realmente estar grávida ela começa a repensar tudo isso até quando a criança nasce e ela começa a perceber que será que eu gosto mesmo dessa criança eu queria mesmo ser mãe minha vida tá virando do avesso ninguém me ajuda coisas do tipo não tem muito mais o que eu posso dizer nessa história a única coisa é que ela começa com o último capítulo e o último capítulo é um puta desastre com as gêmeas e a Eva e a gente vai lendo a história então tentando entender como tudo chegou naquele ponto é um suspense muito legal eu gostei bastante do livro terminei também com quatro estrelas eu senti que talvez por os personagens serem muito reais eu ficava extremamente nervosa e puta lendo esse livro então não foi uma leitura pra mim tão agradável porque eu comecei o livro gostando do casal daí eu comecei a odiar o cara daí eu comecei a odiar a vizinha daí eu comecei a odiar ela mesma daí eu voltei a gostar do cara daí eu não talvez não seja a culpa dela mas eu acho que é a culpa dela ou será que é a culpa do cara tipo eu não conseguia saber eu não conseguia gostar de nenhum personagem o tempo todo toda hora eu tava odiando alguém aqui que eu não odiava antes então não foi uma leitura ai que gostoso ler esse livro foi bem assim cheia de emoções raivosas e o final do livro pra mim eu não tava esperando não era nada do que eu tava esperando é importante também eu dizer que quando eu leio o livro de suspense que não são em grupo então uma leitura em grupo eu raramente fico procurando entender ou desvendar o que tá acontecendo então se o autor não deixar umas pistas muito claras por aí e não for uma coisa muito óbvia eu provavelmente não vou pegar mesmo porque eu não tô tentando agora por exemplo quando a gente discute vamos supor que eu tivesse lido esse livro em grupo ah vamos ler nove capítulos hoje eu lerei os nove capítulos e ficaria criando teorias porque eu tô conversando com alguém de resto não só sempre leio o livro e pra mim foi uma leitura bem prazerosa e tô bem interessada em assistir o filme porque eu acho que seria interessante ver como eles adaptaram isso mas vale a pena não é o meu livro favorito do autor não tomou o posto de nenhum outro livro dele que eu gosto demais então foi uma leitura boa valeu a pena mas não tomou o lugar de ninguém aí eu li o temido o gigantesco Elantris do Brandon Sanderson saiu na minha TBI misteriosa pra quem não sabe o que eu tô falando dá uma olhada lá no Instagram no TikTok que eu posto todo mês de tempos em tempos sorteando um livro eu embrulhei alguns livros aqui da minha estante que estavam parados há muito tempo e eu vou sorteando de tempos em tempos pra ler e o que saiu foi Elantris que é o primeiro livro que você deve ler na Cosmere que é o universo compartilhado de histórias do autor e é gigantesco eu tinha ouvido muita gente falar que é um livro lento que é um livro denso que é um livro chato mas eu acabei gostando também finalizei com quatro estrelas esse mês foi um mês lotado de quatro estrelas eu dividi uma quantidade de páginas por dia pra ir lendo talvez por isso também eu não fiquei tão nossa como esse livro tá demorando tá se arrastando mas dá pra perceber que é o primeiro livro do autor porque os personagens secundários são extremamente secundários então não me importava muito com eles tivemos algumas perdas nesse livro que eu simplesmente não me importei em nada eu só me importava ali com o núcleo principal mesmo foram os únicos personagens que eu sentia desenvolvimento o suficiente pra eu me importar e do que fala então Elantris vai falar dessa cidade Elantris que é murada e onde dentro a gente tem criaturas que são como deuses elas passaram por um processo de transformação que se chama Sheod o lado do tipo onde a pele delas começa a brilhar elas perdem elas ficam com cabelos prateados elas tem poderes elas conseguem desenhar símbolos no ar que promovem cura luz alimento enfim conseguem ter essa magia e prover inclusive alimento pro resto da cidade e curar enfim são como o pilar ali daquela cidade os deuses e qualquer pessoa pode ser acometida por esse processo de transformação em Elantrianos mas aqui no começo do livro a gente descobre que há 10 anos atrás esse processo sofreu algum tipo de mudança não explicável e se tornou uma maldição uma praga as pessoas que passavam por esse processo acabavam ficando com a pele mais macilenta marcada e ficavam no estado de quase morte e eram então fechadas e trancadas dentro de Elantris logo no começo do livro a gente acompanha o Rayodan que é o filho do rei o príncipe então e ele descobre que foi acometido que foi acometido por essa maldição e é imediatamente levado e trancado em Elantris enquanto o rei espalha para o resto da cidade que ele morreu e aí o ponto de vista dele então é descobrindo o que é ser um Elantriano e como as pessoas sobrevivem ali dentro dessa cidade já que aparentemente elas estão nesse período de semi-morte elas estão carecas elas sentem fome o tempo todo mas não adianta se alimentar porque não vai acabar com essa fome e eles não precisam comer então eles sentem fome o tempo inteiro e qualquer machucado que eles tiverem bater o dedinho eles vão sentir essa dor para sempre então é assim que a maioria deles acaba enlouquecendo com esse acúmulo de pequenas dores que nunca vão embora e eles acabam entrando nesse estado vegetativo e acompanhar as partes dele foram as minhas favoritas do livro então o V dentro de Elantris a gente tem mais dois pontos de vista o do Hraten que é como se fosse um sacerdote supremo ali de uma religião que é a religião que segue a Jada e esse deus vai voltar à ativa e exterminar qualquer lugar que não esteja seguindo a ele para que ele possa ter todo o poder absoluto então o Hraten vai para essa cidade que é Arelón Arelón para tentar converter essas pessoas antes que seja tarde demais e o terceiro ponto de vista é o da Sarim que vem de Theod que é a única outra região nesse lugar inteiro nesse país nesse mundo que não segue Jada e ela vai então para formar uma aliança entre esses dois reinados se casando com o príncipe Railden só que assim que ela chega ela descobre que ele morreu para todo mundo ele morreu só que o contrato de casamento dele especificava que mesmo que os dois morressem eles ainda teriam meio que ainda estariam casados então ela pisa ali nesse reinado já como uma viúva e decide mesmo assim então seguir o plano que ela tinha que era gerar essa aliança entre os dois para rechaçar essa religião e acaba se envolvendo em muito mais coisas além disso descobrindo como funciona o reinado ali como o rei governa as pessoas meio que acaba se envolvendo no meio de uma revolução e até mesmo liderando essa revolução o plano dela é frustrar os planos do Hraten que é o sacerdote ao mesmo tempo em que ela tenta melhorar a condição de vida ali daquele povo para que eles possam ser uma aliança melhor para o país de origem dela então é uma história muito legal essa parte da mística de Elantris eu gostei demais gostei muito do final aparentemente vai ter uma sequência e deixa uma abertura para a sequência mas também fecha de um jeito muito satisfatório como eu disse gostei bastante do livro mas dá para sentir que é o primeiro livro do autor por conta desses pontos principalmente de desenvolvimento de personagens secundários e é isso e aí finalmente a última leitura que eu fiz no mês foi Clube do Livro dos Homens da Lisa K Adams e é um romancinho gente eu estava doida para ver esse livro desde que ele saiu mas eu acabei comprando o segundo depois eu comprei em promoção o terceiro e o quarto enfim comprei meio fora de ordem só agora que eu e só agora que eu consegui pegar esse aqui e já li e é muito gostoso ele é um livro bem comédia romântica mesmo dei quatro estrelas para ele também mas pensando em três e meio por aí porque foi um livro bem gostoso mas foi um livro bem comédia romântica mas bobinho mesmo e a gente vai acompanhar o personagem que é o Gavin Scott ele é um astro do baseball e logo que começa o livro ele acabou de ser expulso de casa pela esposa dele que é a Tia 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 enfim eles têm duas filhas e ele acha que ele foi expulso de casa por um motivo quer dizer que o relacionamento deles esfriou porque ele acaba descobrindo que a mulher dele sempre fingia na cama e isso deixa ele e o orgulho dele extremamente feridos então quando ela pede para ele sair de casa ele sai e enfim eles estão já ela já pediu um divórcio e aí ele está na fossa assim bebedando e os amigos dele chegam para ele e falam beleza a gente vai te ajudar você vai entrar no nosso clube e ele fica tipo como assim que clube e eles olha você vai entrar e a primeira regra é a gente não pode falar do clube do livro aí ele tipo é o que? e basicamente o clube do livro dos homens é um grupo de homens jogadores de beisebol empresários qualquer que seja ali a profissão deles que se juntam para ler e discutir livros de romance para poderem melhorar os seus próprios relacionamentos então logo que começa o livro ele dá aqui o livro cortejando a condessa cortejando não sei o que para ele fala leia esse livro porque também vai falar de um cara que está tentando conquistar a própria esposa você vai encontrar respostas aí e é muito engraçado e muito legal aqui logo no começo do livro tem um trecho que eu achei muito engraçado que ele fala ai nada a ver como é que eu vou conquistar ela lendo livros de romance ela nem lê esses livros aí eles começam a rir né ele fala mas eu nunca vi nenhum livro desse em casa e aí os amigos pegam um Kindle e falam ela tem um desses um leitor digital e ele sim aí ele tipo tá cheio disso eu achei isso muito engraçado porque é verdade então o livro mescla entre ele lendo esse livro a gente também vai ver trechos desse livro e ele tentando entender melhor a mulher dele e no que ele errou que não foi simplesmente ai porque ela não tinha prazer na cama mas em outras áreas da vida dela e ele tentando entender então e falar a língua dela enquanto discute com os amigos né pra entender o que que ele errou e o que que ele pode melhorar e é muito legal gente é muito gostosinho o livro é uma leitura muito satisfatória bem comédia romântica super assistir um filme sobre isso na sessão da tarde então foi um ótimo jeito de terminar aqui o mês é super leitura pra curar ressaca e pra dar um descanso pra mente né que eu tinha acabado de sair por exemplo de elantras que foi uma leitura bem pesada e sempre gosto de intercalar algumas leituras pesadas com romansinhos assim que são leves são água com açúcar não tem nenhum acontecimento que vai te deixar meu deus do céu que horror o que tá acontecendo ai esse conflito não é leve é gostoso é água com açúcar é sessão da tarde então gostei bastante também e quero super continuar a série pra ontem e é isso gente finalmente mostrei tudo que eu li em abril já tô até meio com dor de garganta espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esqueça de deixar o joinha aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal e a gente se vê no próximo tchau tchau